Estamos aqui nesse momento, dia 3, nossa escola Jesus Mário José, nós viemos celebrar a chegada da tocha, a primeira vez que ela chega aqui na América Latina, vindo da Suécia, não, da Grécia. E ela está chegando ali nesse momento e nós estamos conseguindo prestigiar esse momento muito importante para o nosso país.